Até agora no Brasil, a proteção de dados pessoais é tratada como o princípio do uso da internet, por meio do marco civil da internet. No entanto, ele não estabeleceu nenhuma regra específica, nem o fez o seu decreto de regulamentação. Por isso, tramita no Congresso Nacional projetos de lei que regulam esse tema, entre eles o Projeto 5276 de 2016. O capítulo 5 dessa iniciativa legislativa trata da transferência internacional de dados, que envolve, além da sua proteção, privacidade e aplicação extraterritorial da lei brasileira. Além disso, encara aspectos técnicos do armazenamento e deslocamento de dados e também interesses mercadológicos multinacionais. Esse PL se baseia na Diretiva Europeia 9546, que em 2018 será substituída pela Regulação Geral de Proteção de Dados. Podemos denominar o modelo europeu como geográfico, pois ele se utiliza de critérios territoriais para permitir ou não a transferência internacional de dados pessoais. Por essa razão, um modelo muito centrado na figura do Estado é considerado obsoleto e oneroso. Além disso, a sua eficiência é questionada, porque na prática, as autoridades responsáveis por fiscalizar a proteção de dados não conseguem controlar o fluxo nem entre os países da comunidade, nem com outros. Uma alternativa ao modelo geográfico é o chamado modelo organizacional, que hoje é aplicado no Canadá. Nele, os deveres de diligência para com os dados cabem às empresas, que os coletam, transferem e tratam. Assim, ele não se restringe a um único Estado e está em maior coerência com o artigo 11 do marco civil. Esse sistema também não onera os cofres públicos, na medida em que não exige um aparato de fiscalização da proteção. As empresas exportadoras de dados pessoais devem obrigatoriamente protegê-los por meio de cláusulas contratuais, entre elas e os agentes importadores, havendo responsabilidade solidária entre as mesmas. Considerando que o sistema brasileiro ainda está em construção, um modelo híbrido seria ideal, tanto para fiscalizar os níveis de proteção adequados dos dados, quanto para, se eles forem violados, punir as exportadoras. Nesse cenário, haveria atuação das autoridades brasileiras, mas de modo ex post, ou seja, depois de ocorrido o fato, como ocorre, por exemplo, na fiscalização do sistema tributário brasileiro. Assim, um sistema semelhante buscaria a fiscalização contínua das transferências internacionais de dados pessoais e o cumprimento das proteções estabelecidas nesses contratos, o que evita certas dificuldades de um simples sistema de análise prévia, que pode impedir o surgimento da inovação. Você pode encontrar mais informações sobre os modelos existentes e a proposta de um sistema híbrido no Polispaper produzido pelo Iris, em parceria com o GENET, o FMG, sobre como o PL 5276, de 2016, trata a transferência internacional de dados. Desse modo, de forma científica e independente, nosso estudo busca contribuir com a futura lei de proteção de dados pessoais do Brasil. O link para a pesquisa completa encontra-se na descrição desse vídeo. Se esse assunto te interessa, confira o nosso blog, acompanhe as nossas redes sociais e inscreva-se no canal.